Olá a todos meus amigos, olá a todas minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Boletim Informativo INSS aqui no canal preferido dos aposentados e pensionistas, chegando hoje com mais novidades para vocês que nos acompanham, e sim pessoal, acaba de vir uma notícia de Brasília, um pronunciamento do deputado Ricardo Silva, juntamente com o deputado Antônio Furtado e pessoal, se prepara porque vem novidade, bomba para você que é aposentado e para você que é pensionista do INSS, hoje eu não vou me prolongar muito aqui nesse vídeo, nossa equipe vai deixar com vocês já na tela logo logo esse pronunciamento com todas as informações lá de Brasília, tem projeto vindo aí, os deputados falaram de informação, falaram de 14º salário e de outros projetos que vão beneficiar você aposentado, você pensionista ao longo do ano, então você vai acompanhar isso agora na tela, mas antes você que é aposentado e pensionista que está procurando um crédito consignado, você está precisando de dinheiro nesse momento difícil e está procurando uma instituição financeira com as melhores condições, melhores taxas e o melhor atendimento para o seu empréstimo consignado, acessa o primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado que você vai ter o melhor atendimento e as melhores taxas do mercado, mais de 19 anos com credibilidade e confiança, tá bom? Link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado, faça sua simulação grátis, tá? Muita atenção agora com vocês na tela direto de Brasília, o deputado Ricardo Silva e deputado federal Antônio Furtado, confere aí! Meus amigos, nós estamos ao vivo já para o Brasil todo, num passo histórico e fundamental na luta pelos aposentados e pensionistas. Está aqui do meu lado, dispensa apresentação, meu colega de Câmara Federal, deputado federal delegado Antônio Furtado, do nosso estado do Rio de Janeiro. Eu sou Ricardo Silva, deputado federal pelo estado de São Paulo, mas aqui nós somos dois deputados que estamos lutando pelo Brasil todo, então você, do seu estado de origem, já vai compartilhando essa live, mande para os quatro cantos do país, é uma informação fundamental e um passo histórico que será dado, nós vamos conseguir, pelo aposentado, pelos pensionistas, pelas pessoas idosas do nosso Brasil. Você que não é aposentado ainda, mas que quer um dia chegar à sua aposentadoria. Você que é jovem, tem seu pai, sua mãe, o avô, a avó, compartilhe, porque um projeto apresentado na Câmara Federal pode constituir robustez para essa luta que nós estamos travando agora. Além desse tema, nós vamos falar de dois projetos nessa live também. Já temos centenas de pessoas acompanhando. Dois projetos que podem mudar o curso do Rio. Podem virar o jogo para todos os aposentados e pensionistas do nosso Brasil. É a luta por aqueles que merecem, pelas pessoas idosas. Antônio Furtado, meu colega, deputado federal do Rio de Janeiro, uma alegria te receber aqui na live. Obrigado, querido. Notícia boa e histórica, a composição da bancada do aposentado. Bom, primeiro eu quero agradecer a você, Ricardo Silva, meu amigo, deputado federal de São Paulo, certamente um dos mais atuantes desse importantíssimo estado da federação. É uma honra estar aqui na sua live, que é a nossa live, é a live do aposentado e do pensionista. Não é de hoje que a gente trava essa luta. A gente sabe que são cerca de 37 milhões de brasileiros e brasileiras que são aposentados e pensionistas e dois quartos, ou seja, cerca de 25 milhões ganham apenas um salário mínimo. Você sabe a dificuldade que você vive. Nós sabemos e nós nos colocamos no seu lugar. E é por isso que há um sonho que ontem começou a colocar um pé na realidade. Um sonho, Ricardo, que para se realizar vai depender muito de você, do seu apoio, que você consiga fazer com que outros deputados federais se somem a nossa luta. Sozinho nós somos duas andorinhas. A gente, para fazer esse verão, precisa de você. Você que pode, com a sua força, você no seu celular, você no seu notebook, você na sua casa, precisa trazer mais deputados federais para aprovar um importante projeto que eu vou comentar agora, que é o projeto da criação da bancada do aposentado e do pensionista, através de um projeto de uma resolução que ganhou o número 11 de 2022. Anota aí, projeto de resolução 11 de 2022. E anotem esse nome, Antônio Furtado, deputado federal do Rio de Janeiro, ele que está puxando essa história toda junto conosco aqui na Câmara Federal. Anotem esse nome, que é importante, já compartilhe, porque essa informação, gente, eu falo com muita segurança, é o que vai dar robustez para a nossa luta. Muito obrigado, amigo. Veja só, juntos nós somos mais fortes. Eu acredito nisso que ele falou. Precisamos trazer cada vez mais pessoas. Por favor, compartilhe essa live, faça chegar no seu amigo. Você que não se aposentou ainda, certamente você tem um pai, como ele falou, um avô, uma pessoa querida, que hoje passa por dificuldade, hoje ganha um salário de fome. Nós não queremos isso, nós queremos que vocês tenham direitos. E esses direitos não vão cair do céu. Eles vão vir com luta. Ontem eu fiz um pronunciamento aqui, o Ricardo Silva estava comigo, continuou nessa luta, apoiou de imediato a criação da bancada do aposentado e do pensionista. E como é que isso vai ser feito? Hoje em dia, é na Comissão de Seguridade Social e Família que todas as causas envolvendo aposentados e pensionistas, a legislação, os projetos de lei são votados lá. Qual é o grande problema, Ricardo, que a gente vivencia? Lá, majoritariamente, ou seja, a maior parte das pautas são pautas de saúde. Então o aposentado e pensionista vai ficando para trás. A saúde é importante? Claro que é. Mas pelo princípio da especialidade, qual é a nossa ideia? A gente cria, já existe hoje em Brasília, na Câmara Federal, uma comissão de defesa do idoso. Pois bem, é muito simples. É uma ideia simples, mas de grande alcance. Por quê? A gente transforma essa comissão de defesa da pessoa idosa na comissão de defesa da pessoa idosa, do aposentado e do pensionista. Qual é a vantagem? Todos esses projetos de lei da seguridade vão vir para essa comissão. Nós vamos trabalhar melhor. Ele é membro titular da comissão do idoso, eu também sou, e a gente é vocacionado para isso. Nós queremos aprovar rápido projetos importantes, como o 14º salário, como o projeto de benefício antecipado, como o projeto para que a pessoa que já se aposentou, mas que reingressou no mercado de trabalho, um projeto genial do Ricardo Silva. Esse projeto prevê que a pessoa possa escolher se ela vai descontar ou não. Já que ela não se aposenta, ela pode entender que ela descontará para ter outros benefícios previdenciários que não sejam aposentadoria. A gente vai falar sobre tudo, mas o mais importante é você entender. Tem gente boa aqui, não fica achando que todo político é safado ou não, porque não é. Tem muita gente boa e que quer fazer o certo aqui, mas precisa da sua ajuda. Claro, e eu quero aqui ressaltar isso que o doutor Antônio Furtado, nosso deputado federal pelo Rio de Janeiro, disse, que as pessoas boas existem. Agora, pelas redes sociais, o seu papel é fundamental. Quando você compartilha, quando você comenta aqui, dá força, dá peso para que outros deputados se somem a nós. Eu quero aqui ressaltar também, meu amigo, doutor Sandro Lúcio Gonçalves, que é de Minas Gerais. Ele também que está entrando junto conosco, se Deus quiser, para fazer parte dessa bancada também do aposentado, nosso pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais. Eu quero aqui falar do Felipe Brito, do seu estado, pré-candidato a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Milton Dantunes, nessa união junto conosco, pré-candidato a deputado federal pela Paraíba. O nosso intuito aqui é unir o Brasil inteiro. Se hoje nós temos dificuldades, que nós vamos romper, nós vamos superar as dificuldades. Vamos superar. O décimo quarto salário, ele foi aprovado em duas comissões da Câmara. Falta na CCJ. Eu estou integrando agora a CCJ como membro titular. Vamos lutar por todos os projetos dos aposentados. Agora, eu quero que você mande a live para mais pessoas. Por quê? Porque vamos falar de dois projetos importantíssimos agora, nesse momento na live. Um deles de autoria do doutor Antônio Furtado, nosso deputado por Minas, e outro de minha autoria, Ricardo Silva, que sou deputado pelo estado de São Paulo. Preste atenção. Esse que o Antônio Furtado apresentou com o nosso apoio, ele prevê a criação de uma antecipação de benefício para que você não fique, sim, o seu décimo terceiro no fim do ano. O drama é o seguinte. Na pandemia, o governo antecipou o décimo terceiro. Isso é bom? Isso é bom. Isso ajuda agora. Mas, no fim do ano, vem o gargado, vem as contas para pagar. Antônio Furtado apresenta uma ideia que eu quero que ele conte para o Brasil nesse momento, para centenas e milhares de pessoas que vão acompanhar essa live aqui pelas redes sociais. Ricardo, vota aí enquanto eu explico aqui qual é a ideia. A gente está fazendo aqui as contas... Estamos em votação na Câmara também. Estamos em votação, mas dando atenção a você que merece. Esse projeto do benefício antecipado, eu primeiro preciso agradecer ao doutor Ricardo Silva, que está aqui comigo, que é nosso amigo deputado federal, e também ao doutor Sandro Gonçalves. O doutor Sandro Gonçalves, como ele falou, é pré-candidato a deputado federal por Minas Gerais, mas está sempre aqui com a gente. É um ativista, é um youtuber que sabe como o aposentado e posicionista sofre os seus dramas. E ele chegou, nós conversamos e, a partir da ideia dele, houve a proposição do chamado benefício antecipado. Pensa o aposentado e posicionista, ele não tem mais dinheiro. Aquele dinheiro que ele gastaria para as festas no final de ano, e pior, para pagar suas contas no começo de ano, que todos nós temos, é pagamento de escola de neto, é pagamento de PTU. Aquele dinheiro já passou. Aí que vem uma ideia que é muito simples, mas é uma ideia maravilhosa. Qual é? Sempre em janeiro, o nosso aposentado, o nosso pensionista, isso também é extensivo ao servidor público, que às vezes acha que a gente esquece dele, mas Ricardo Silva e eu, não nos esquecemos de você que é servidor, até porque eu sou servidor também. Eu também sou, do TJ. Ele é do TJ, eu sou da Polícia Civil do Rio. Então a gente sabe também as dores que você passa. O mais importante, começo do ano, janeiro, você está duro, tem um monte de conta para pagar. Você vai poder dizer, levanta o dedo e vai dizer, eu quero benefício antecipado. Nesse momento, o governo vai te dar um salário a mais. Na conta. Paga na hora. Exatamente. Você vai receber um segundo salário. No começo do ano. Mas o que é isso? Você vai perguntar, é mágica? Esse dinheiro vem de onde? Esse dinheiro já é seu. É você antecipando o que você receberia ao longo do ano. Então, fique claro. Você recebe o seu salário de janeiro e pede um antecipado. A partir de fevereiro, você vai receber 90% do seu provento ou da sua pensão. Integral. Ou do seu salário. 90%. Você recebe 90%. Então, todo mês, de fevereiro até dezembro, você vai descontar 10%. Sem juros. Sem juros, sem correção monetária. Pessoal, é muito melhor do que você ter que ir para o banco, pedir dinheiro emprestado, se endividar. A gente quer que você não se superindivide no início do ano. E continua recebendo no fim do ano também o 13º. Essa é a sacada. O 13º é mantido lá, só que você vai receber 90% do 13º. Porque 10% for usado para você receber o seu benefício antecipado. no primeiro mês do ano. Agora, o que é legal nisso? O que a gente tem que dizer? Pessoal, isso é bom para o Brasil. São mais de 70 bilhões de reais que vão ser injetados na economia. E isso vai fazer com que de janeiro a março, fevereiro, que era sempre aquele período mais morto, antes do carnaval, que a economia não estava aquecida, agora vai estar aquecida. As pessoas já vão poder comprar, vão pagar suas contas. E para o governo também é bom. Por que, Ricardo Silva? Porque simplesmente nas contas que nós fizemos, desses 70 bilhões que entram na economia, 32 bilhões vão voltar para o governo em forma de imposto. Isso. Então, todo mundo sai ganhando. Por isso que a gente está nessa luta junto pelo benefício antecipado. Se você gostou, compartilhe a live. Faz com que outras pessoas conheçam esse projeto. É um projeto que vai salvar muita gente do endividamento, Ricardo. Muita gente é dinheiro na conta. Agora, para a gente poder aprovar esse projeto, pessoal, aqui são projetos de lei oficiais, protocolados, que tramitam pelas comissões da Câmara. Nós precisamos de você. Todos os projetos constitucionais que apontam fonte de custeio, tudo certinho, não vai mudar em nada para os cofres do governo. Então, nós precisamos da sua força. E a criação da bancada do aposentado é para reforçar isso. O outro projeto que eu peço para você mandar para o Brasil todo, de minha autoria, com o apoio do Antônio Furtado, é o projeto que, para os aposentados que continuarem trabalhando, você que é aposentado, que continua trabalhando, a Previdência te faz o desconto. Só que esse dinheiro nunca volta para você, porque o Supremo decidiu que não pode ter mais a desaposentação. Então, é um dinheiro que você perde, joga fora. Eu estou propondo, junto com o Antônio Furtado, junto com o doutor Sandro Lúcio Gonçalves, que é o autor intelectual dessa ideia legislativa também, para que não haja mais esse desconto. Ou que ele seja facultativo. Por quê? O aposentado, ele está aposentado. Recebe lá um baixo salário. Nós sabemos a vergonha que é, infelizmente. Nós lutamos para mudar isso, mas é um fato colocado. Ele continua trabalhando, só que ele tem um desconto. Então, ele vai optar se ele quer ter o desconto ou não. Será facultativo. Ele vai optar. Ele optando por não ter o desconto, ele recebe integral o salário dele, registrado. E isso é um avanço gigantesco. E para o governo, gente, não precisa pegar esse dinheiro que é do aposentado, que é do pensionista. Nenhum governo. É dinheiro que é do aposentado, da pessoa idosa. E se ele optar por ter o desconto, qual vai ser o benefício que ele vai ter? Ele vai poder, se ele quiser, usufruir do auxílio doença, dos afastamentos de saúde, se ele quiser. Mas será facultativo para que esse dinheiro fique no bolso do povo. É dinheiro para as pessoas. É injetado na economia. Mais uma ideia legislativa que vem da sociedade civil, que vem do Sandro, um grande advogado, que vem do Felipe, do Milton, do João. Um abraço ao João também, que está acompanhando. João Adolfo, ele que tem um canal também muito grande pelo YouTube. Um abraço a vocês todos. Eu acho que nós temos aqui hoje, com o doutor Antônio Furtado, junto com a nossa presença, é um passo histórico, com ideias, com projetos reais, concretos, que serão aprovados, muitos, se você, junto conosco, se esforçar, compartilhar, comenta aqui a cidade que você é, o estado que você é, mande aqui, porque isso está fazendo história. Doutor Antônio Furtado, meu irmão, obrigado, viu? Obrigado, querido. Estamos juntos aí. Eu te agradeço. Uma última coisa importante, não vamos esquecer. Semana que vem, se Deus quiser, está tudo se encaminhando para as comissões retornarem. Especialmente, vamos ficar de olho ligado na comissão de condição de justiça. O Ricardo Silva é membro dessa comissão. Olha o 14 salário. Vamos lutar muito. A gente não esqueceu disso, não. Sem dúvidas. Ele vai estar lá. Nós vamos cobrar do presidente que seja pautado isso. A gente quer o 14 salário, que na verdade é um abono por dois anos para recompor perdas que o aposentado e o pensionista tiveram durante a pandemia, já que essas classes nada receberam de excepcional, a não ser a antecipação do 13º. E a ideia é que possa receber de um a dois salários mínimos, dependendo do que ganha. Isso vai ajudar muita gente. Aí alguns perguntam, poxa, mas dinheiro não ganhado. De onde é que vai vir o dinheiro para pagar esse 14º salário? Aí eu respondo, isso já foi aprovado na comissão de finanças e tributação. O dinheiro vai vir dos bancos. É isso. Eles têm um lucro altíssimo. O banco nunca tem prejuízo. Então, aumenta-se um pouco. E não pagam impostos. Exatamente. É revisão de isenção fiscal. É para que eles paguem um pouquinho do tanto que eles lucram. Exatamente. Eles lucram muito. Então, nada mais justo que nesse momento difícil, de pandemia, que a gente, graças a Deus, está saindo, mas muita gente pagou um preço alto, perdeu familiares, teve dificuldade financeira, os bancos, então, pagando imposto, vai vir o dinheiro para pagar o seu 14º salário. E nós estamos nessa luta. Falta só a comissão de condição e justiça para ir para o Senado. E nós não vamos desistir. Ricardo Silva, uma honra estar com você. A nossa parceria, se Deus quiser, vai durar por muito tempo ainda. Sem dúvidas. Obrigado, porque você que está nos assistindo é nosso parceiro também. É nosso amigo, aposentado e pensionista. Vamos juntos fazer um Brasil melhor. Sem esquecer, nenhum de nós é melhor do que todos nós. É isso, a força vem de vocês aí. Pode mandar para frente. Aqui a luta continua. Nós não vamos desistir de lutar por aquilo que é justo, pelos aposentados, pensionistas, pelas pessoas idosas do nosso Brasil. Valeu, gente. Um abração. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto